Olá, vamos ser felizes? Toda escolha, toda decisão ou qualquer fato que você tenha como soluções para os seus problemas tem um preço a pagar, sempre. Então o seu sonho tem um preço, a sua decisão tem um preço, as soluções para os seus problemas também tem um preço. A grande questão e que eu tenho percebido é que a maioria das pessoas querem as soluções, querem realizar os sonhos, mas não querem pagar o preço por essas soluções ou o preço por esses sonhos. Então existe uma necessidade que as pessoas tenham consciência de que qualquer decisão, qualquer escolha, qualquer sonho que você tenha, ele naturalmente tem os seus benefícios, tem os seus pontos favoráveis, mas também existem nas escolhas, nos sonhos, nas soluções, um preço para se pagar. E a grande questão é se você, primeiro, tem consciência do preço das escolhas que você faz, dos seus sonhos, do preço das soluções para os seus problemas. E a segunda questão é se você está disposto a pagar esse preço. Então parece uma coisa muito óbvia, mas vou repetir, o que eu venho percebendo é que as pessoas querem, por exemplo, soluções para os problemas, para as dificuldades que vivenciam no dia a dia, mas não querem pagar o preço por essas soluções. E eu não digo só preço na questão financeira, monetária, né? Porque naturalmente, por exemplo, se eu tenho uma questão emocional, psicológica, por exemplo, que eu quero trabalhar e que eu tenho consciência que eu preciso fazer terapia, naturalmente que eu preciso de pagar um preço financeiro para se fazer essa terapia, preciso pagar um preço de tempo, porque eu preciso de despender um tempo da minha vida para fazer as sessões de terapia, mas é um preço. Agora, a grande questão, eu acho que a questão financeira é o mais barato de toda essa história. O detalhe são os preços que nós precisamos pagar, por exemplo, emocionais. Quantas coisas, por exemplo, em cima de uma escolha ou de uma solução de um determinado problema, eu sei que a solução é X, mas eu tenho um preço emocional para pagar por essa solução X e que provavelmente ela pode ser muito alta, né? Esse pagamento emocional. De novo, a questão é se eu estou disposto a pagar esse preço, né? E a maioria normalmente não está disposta a pagar esse preço. Então, normalmente é muito mais cômodo, por exemplo, eu continuar sofrendo numa situação, por exemplo, de um relacionamento afetivo ou numa outra coisa qualquer que me faz sofrer, mas eu prefiro ficar sofrendo nesse relacionamento ou sofrendo nessa outra situação X do que abrir mão, desapegar e partir para o novo, sair para uma coisa que é desconhecida. Então, o desconhecido é muito desconfortável, o novo me gera muito medo e eu não estou disposto a pagar esse preço. E eu prefiro, então, continuar sofrendo nessa relação que me faz muito mal ou nessa situação que me entristece, que me prejudica muito. Ou seja, querendo ou não, é uma zona de conforto. Eu prefiro ficar nessa zona de conforto que me faz sofrer, que me entristece, mas eu não quero me arriscar para o novo, porque eu não quero pagar esse preço pelo desconhecido, não quero pagar esse preço para me aventurar, entre aspas, numa coisa que pode ser extremamente libertador. Então, fica parecendo uma coisa até incoerente, mas não é. Eu repito, a maioria das pessoas não estão dispostas a pagar esse preço. Eu quero dar um exemplo muito simples para ver se a gente deixa isso um pouquinho mais claro. Um atleta profissional que decide ser um atleta profissional. É uma decisão dele, ele está usando o poder pessoal e tomando essa decisão de ser um atleta profissional. Com o sonho de ser medalhista daqui a quatro anos, por exemplo. Então, a gente volta a falar do sonho de ser medalhista, de uma escolha que ele fez usando o poder pessoal de ser um atleta profissional e ele sabe que para realizar esse sonho e para possivelmente realizar esse sonho daqui a quatro anos de ser medalhista e concretizar essa decisão de ser um atleta profissional, ele precisa de tomar algumas atitudes que eu chamo de soluções para que ele possa talvez ser medalhista e para que ele possa ser um atleta profissional. Então, por exemplo, uma das soluções que ele tem para tudo isso é ter uma vida extremamente regrada, extremamente disciplinada, durante várias horas por dia, de treino, de alimentação, de uma série de coisas para chegar nesse sonho, talvez, nesse sonho de ser medalhista, para ser um atleta profissional. É o preço que ele paga emocional, é um preço que ele paga físico, é um preço que ele paga psicológico, ou seja, e talvez até financeiro, porque muitas vezes, muitas e muitas vezes, talvez esse sonho de ser um atleta profissional, ou a decisão de ser um atleta profissional, pode não dar o retorno financeiro que ele tanto almeja. Alguns poucos conseguem isso, viver disso, mas a grande maioria não. Então, o que eu quero mostrar é, para qualquer... Porque esse atleta, por exemplo, profissional, ele não pode beber álcool e cerveja e vinho toda hora, todo final de semana, não pode ficar comendo churrasco e picanha gorda toda hora, todo final de semana, ou seja, ele tem um preço muito alto para se pagar, em prol desse sonho, dessa decisão, e a solução que ele tem para concretizar esse sonho, é esse preço que ele paga. Então, repetindo, eu preciso que você reflita, porque naturalmente, em qualquer decisão, você tem os seus ganhos, você tem a questão de benefício que você vai adquirir de tudo isso, e o que eu sempre digo é que essas coisas a gente consegue administrar de qualquer forma. A grande questão, exatamente, são as coisas que eu perco, e essas questões que eu perco, em cima das decisões que eu tomo, esses são os preços que eu pago, ou o preço que eu pago, em cima dessa decisão. Então, se eu decido ir para o caminho da esquerda, alguma coisa do caminho da direita eu tenho que abrir mão, eu tenho que deixar ir, porque na vida não tem ganha-ganha. Isso que eu tenho que abrir mão do caminho da direita é o que eu perco. E eu olho para isso de uma outra forma. É o preço que eu pago para ir para o caminho da esquerda. Então, que você esteja muito consciente, naturalmente, dos benefícios que você tem, em cima das soluções que você visualiza para os problemas da sua vida. Essas coisas positivas, benéficas, que você vai usufruir das soluções dos seus problemas, você administra de qualquer jeito. Agora, a grande questão é, de novo, o preço que você precisa pagar, em cima dessa solução que você vê para os seus problemas. E você precisa de estar consciente do preço que você vai pagar, e se você está disposto a pagar esse preço. Porque se você não tiver consciência disso, eu sinto que você pode criar um grande problema na sua vida. Então, que você saiba do preço a pagar, em cima das soluções que você vê para os seus problemas, para viver de uma forma mais consciente e mais feliz. Gratidão. Ah, vamos ser felizes? Existe um ditado popular que eu adoro, e com muita frequência eu acabo falando desse ditado. Que o risco de pedir ajuda é de ser ajudado. E o interessante é que, muitas vezes, nos falta humildade para pedir ajuda. E aonde eu quero chegar com essa colocação, de o risco de pedir ajuda é de ser ajudado. Se com os recursos próprios, com o conhecimento que você tem, e você passa por alguma situação de dificuldade, de desafio, de problema, não importa. E com os recursos que você tem, com o conhecimento que você já adquiriu, você não consegue gerenciar, administrar, ou resolver essa dificuldade, ou esse desafio, você precisa de pedir ajuda. Então, um exemplo, para deixar isso mais claro que eu estou dizendo. Se eu passo por um processo de estresse, e que eu vivo uma ansiedade, e com o recurso que eu tenho, com o conhecimento que eu já possuí, eu não consigo administrar ou gerenciar essa ansiedade, eu preciso de pedir ajuda. E se essa ajuda vai ser através de um terapeuta, de um processo de psicoterapia, não importa. Mas o fato é, se com o recurso próprio eu não consigo gerenciar, administrar essa ansiedade, eu preciso de pedir ajuda. E ela pode ser pela terapia, ela pode ser por uma vivência, por um treinamento que você participe, que possa te ajudar, pode ser através de um livro. Mas, repetindo, o risco de pedir ajuda é de ser ajudado. Então, se você não consegue gerenciar, administrar, com recursos próprios, o desafio, a dificuldade que você vem vivenciando, você precisa de pedir ajuda. E aí, eu quero juntar a esse ditado popular, que o risco de pedir ajuda é você ser ajudado, de uma outra crença que eu tenho, de que o canal de cura, ele vai aparecer para você, desde que você esteja no caminho, desde que você esteja nessa busca para encontrar esse canal de cura. E o que eu chamo de canal de cura? Pode ser uma benzedeira com galinha de arruda, e que vai fazer cruz credo, e possivelmente você está curado. Eu já vi histórias acontecendo assim. Mas, o seu canal de cura pode ser um PHD, um médico X, hiperconceituado, e que vai sentar com você, e vai te promover esse processo de cura. Mas, o fato é, você precisa de passar por esse caminho, fazer esse caminho. Então, eu quero relatar para vocês uma situação que eu vivenciei há uns anos atrás. Algumas pessoas, nesse período, me conheceram. Eu passei por um processo que até hoje eu não sei se era alérgico, se era emocional, se era espiritual, se era psicológico, não importa. Mas, o fato é, eu passei mais de três anos, três anos, com a minha pele, do rosto, do pescoço, do peito, e dos braços, purgando. Era um treco nojento, mas, literalmente, purgando. E eu precisava de andar com caixas de lenço de papel, para secar, todo o meu rosto, meu pescoço, meus braços, meu peito, porque, literalmente, purgava, saía líquido, uma coisa assim, nojenta. Eu passei por seis biópsias, por todos os médicos mais conceituados, dermatologistas, infectologistas, e ninguém conseguiu me dar um diagnóstico. É ninguém. Me falavam, olha, tem esse médico, é o Papa, não sei de que, eu ia lá e outra biópsia, mais exames, e no final ele me falava, eu não sei o que você tem. E no final, um médico hiperconceituado, ele me contou uma piada, eu não sei se é piada, mas o fato é que, que existe no meio médico, assim, quando o médico não consegue dar um diagnóstico, fazer um diagnóstico que eu preciso, que o paciente tivesse procurado um outro médico, porque esse outro médico ficava como o incompetente, o incapaz. E esse médico, o último que eu procurei, me contou essa história. Mas o fato é, ninguém conseguiu me dar um diagnóstico, até que um dia, uma pessoa, um aluno, chega pra mim e fala assim, vai procurar minha médica. E eu falei, quem que é sua médica? É a doutora Ana Silvia, é uma homeopata. E eu, já cansado de procurar 300 médicos, eu fui nessa médica homeopata, que é a doutora Ana Silvia. E que eu tenho um carinho enorme por ela, um paixão por ela muito grande, e eu fui nessa médica. Na primeira consulta, eu fiquei mais ou menos 4 horas com ela dentro do consultório, e ela me disse assim, eu só preciso que você tenha paciência. E eu falei, tudo bem, já estou 3 anos desse jeito. A conclusão é, em 6 meses, eu passei 3 anos, com a minha pele empurrando. Em 6 meses, eu estava completamente curado, porque eu estou aqui agora. Tem algumas cicatrizes, mas completamente curado. E através de que? da homeopatia. E aí, aonde eu quero concluir tudo isso com vocês? O canal de cura sempre vai aparecer. Desde que você esteja no caminho e procurando. E aí volta para um outro ditado popular. Quem procura, acha. Então, esse canal de cura, se você continua buscando, se você continua pedindo ajuda, de alguma forma, esse canal de cura vai aparecer para você, como apareceu para mim e para essa questão da minha pele que eu estou relatando. E isso vale para qualquer outro processo. Então, como no início desse vídeo eu comecei a relatar com relação à ansiedade, que, por exemplo, hoje é o mal do século, e todo mundo está careca de saber disso, eu sou ansioso, e eu te pergunto quem não é? A questão é, e é isso que eu quero deixar claro aqui nesse vídeo, se com os recursos que você tem, com o conhecimento que você possui, você não consegue gerenciar ou administrar essa ansiedade, pede ajuda. Seja humilde, peça ajuda, porque alguém vai te ajudar. Se esse alguém vai ser um psicólogo, se esse alguém vai ser um psiquiatra, se esse alguém vai ser um médico, meu, não interessa. O fato é que alguém vai te ajudar nesse processo para trabalhar essa ansiedade. O que eu posso afirmar com 30 anos trabalhando com o comportamento humano é não existe uma receita, não existe uma fórmula que funcione para todo mundo e se fosse desse jeito estava todo mundo já sem ansiedade, todo mundo super feliz. Então, o que nós precisamos é exatamente de buscar esse caminho de cura, que seja para a ansiedade, que seja para outra questão que você não consiga gerenciar ou administrar sozinho. Então, o risco de pedir ajuda é de ser ajudado. Então, busque o seu caminho, peça ajuda, seja humilde, porque com certeza esse processo, essa pessoa vai aparecer para você. Gratidão! E aí,